Música Olá, hoje nós vamos falar do universo nativista, campeiro E minha convidada de hoje é comunicativa, amável e muito alegre Natural de São Francisco de Paula, mãe do Fernando e do Rodrigo É formada na Faculdade de Belas Artes Com especialização em desenho e plástica na Universidade de Fevalho Professora aposentada, há 24 anos atua como colunista social Com suas duas colunas no jornal NH Foi vocalista do grupo de danças Porteira dos Guapos Do CTG Porteira Velha por vários anos Tranquila, leva a vida com muitas festas e bailes E atualmente trabalhando em seus CD Está em fase final, quer continuar divulgando e promovendo eventos E pessoas através do colunismo Hoje teremos uma conversa de peso com Zelita Marina Alves da Silva Ô Zelita, que prazer te ter aqui nessa conversa de peso Seja muito bem-vinda Muito obrigada E eu fico muito feliz também acompanhando sempre tua programação Que é ótima E estou muito feliz de estar aqui hoje Ô Zelita, tem alguma coisa a ver essa tua vinda pra Novo Hamburgo aí Com o seu Feijó, hein? Porque o seu Feijó é o primeiro grande cidadão de São Chico Que desceu e tomou conta de Novo Hamburgo, né? É verdade E hoje tem bastante gente de São Chico por aqui Não, mas ele já estava aqui, sempre muito amigo de meu pai, né? E quando eu cheguei em Novo Hamburgo, ele tinha um estúdio fotográfico ali na Pedro Adams Filho Já agitava bastante, né? Agitava, é, muito conhecimento E trabalhando até hoje, né? Trabalhando até hoje 93, eu acho 93 Trabalhando muito, a gente encontra ele sempre Sempre muito feliz em encontrar ele Isso é muito bonito, eu também quero ficar como o Feijó Ah, eu no máximo até uns 125, mais ou menos Depois quero me aposentar pra viver os últimos 50, 60 anos de vida Isso mesmo Verdade Que bom Tu foi criada na Lida ou na cidade de São Chico? Na cidade Mas tinha meus avós no interior, lá em Jaquirana Então férias e feriados sempre na fazenda Jaquirana é a cidade da Jaquirana Air Que o Iote lançou a companhia de aviação Isso, é lá Era distrito de São Francisco naquela época e depois é uma esposa Mas ainda continua sendo as maiores cidades do Rio Grande do Sul, São Francisco, né? Em área territorial Continua, continua Gigante É verdade O que te trouxe pra Novo Hamburgo? Eu vim pra Novo Hamburgo porque eu tinha o sonho de cursar a Faculdade de Belas Artes E só tinha na Fevale Então mudamos pra Novo Hamburgo O que te interessava nas artes? Você já fazia alguma coisa? Sempre gostei, sempre admirei, né? Sempre gostando de desenho, de pintura Já vivia o universo nativista, de alguma forma? Vivia sempre, porque a minha cidade é uma cidade muito tradicionalista, né? Então sempre participando dos CTGs e a música gaúcha Os Mirins, nosso grupo lá de São Francisco de Paula Bons bairros Bons bairros, sempre Chegando aqui, procurou esse lugar? Procurou esses lugares onde estava... No primeiro momento não, mas depois meus filhos que são músicos O Rodrigo é gaiteiro, gaita ponto Participou de vários grupos, né? Então fui pro CTG Porteira Velha Ele começou a tocar e dançar na Invernada E aí me convidaram pra fazer parte do grupo vocal E ali começamos, então foi o primeiro grupo vocal de... Grupo de dança do Rio Grande do Sul Foi o nosso aqui do Porteira Velha E tu cantava? Cantava E dançava também? Não, eu só cantava pros outros dançarem Não dança, Zinita? Dança gaúcha? Ah... Dança de baile, sim Dança de baile, sim Vaneirão vai direto Vai direto Um short figurado vai também Sempre e todos os ritmos Bugio Bugio O que que tu gosta mais da música gaúcha? Olha, como assim, gosta mais gosto de tudo Assim, a boa música gaúcha, né? A boa música gaúcha quer dizer que essa música jovem gaúcha não tanto? É, mudou muito, né? Ah Autêntica, boa música gaúcha Temos... Falou dos mirins Mirins É um grupo histórico do nosso estado Histórico, com as vaneirinhas Tem muita gurizada fazendo um som diferente aí, né? Mas tem grupos de mais novos também que utilizam esse repertório, né? O que que tu tá curtindo desses grupos novos aí? O que que são os nomes de grupos que estão em evidência e que são boa música? Pois é, nós temos ali que até meu filho participou em vários CDs O Tia Guri, que já não é tão novinho, já estão há vários anos, né? Mais de 20 anos Que causaram no começo, assim, um pouco de estranhamento dos mais velhos, né? É, o Tia Guri, o Tia Garoto, até houve um projeto, o Tia Music Que o objetivo seria expandir para todo o Brasil, né? Mas daí já entraram diversas coisas contra os CTGs Ah, porque isso, esse Tchê Até hoje eles falam Não, esse grupo não quer ser Tchê Tudo baseado naquela época Mas com música boa e tudo, né? Como é que chegou o colunismo? 24 anos já atuando como colunista, né? Como é que foi esse convite? Pois é, o convite veio de um grande amigo, o Aurélio Decker Eu estava morando em Lomba Grande, tinha me mudado para lá E ele disse, olha Zerita, seria importante fazer uma coluna de Lomba Grande? Tu te interessa? Eu disse, claro que sim Nunca fiz, mas vamos lá Porque eu conheci o Aurélio Decker Olha, esse aí também, uns 500 anos Quando ele começou, ele então representava, eu acho que, não sei se Folha da Tarde Ou o que que era naquela época E ele ia fazer a parte turística de São Chico E ficava hospedado em nossa casa Já conhecia o Aurélio daquela época Daquela época, então, olha, faz anos E aí ele me conhecendo E daí ele convidou, não quer fazer uma coluna de Lomba Grande? Eu quero, vou fazer E aí comecei Primeiro era uma coluna mais social Ela é social de Lomba Grande Mas primeiro a coluna social nasceu É, nasceu, ali uns dois meses de diferença E tinha a coluna tradicionalista Que era quem assinava a Marisa Jane Que ficou durante 10 anos E aí depois eu fui convidada Eles me disseram, olha Zerita, a Marisa Jane está saindo forte, tu te interessa? Digo, claro que sim Isso aí é meu mundo, aceito, sim Então ela saiu, terminou, se despediu numa sexta Na outra eu já estava As coisas já vinham muito pra ti? Essas informações desse meio? Eu participo sempre, né? Mas participa de todos eles? Porque a gente tem uma cena na nossa 30ª região muito grande, né? Muito grande Tem muitos CTGs Isso Novo Hamburgo são quantos? São uns 12, 13 CTGs? É, Novo Hamburgo, olha, eu nem sei Eu acho que são uns 7, 8 E na região são quase 24, 25 CTGs, né? Até Santa... Até a região vai até Santa Maria do Erval, né? Vai até Santa Maria do Erval Consegue acompanhar tudo isso? Não, não tudo Mas daí onde eu consigo ir Eu vou, participo dos bailes Das posses de patronagens Até agora, amanhã, terá na Sociedade Gaúcho Lomba Grande Assumindo uma nova patronagem Então tem baile amanhã Quem assume agora? O Adilson Pinto, daqui de Novo Hamburgo E a vice-patroa Laura Calegaro Que ela foi segunda prenda do Jogando do Sul E o Flávio Ibel, que já foi patrão Lomba Grande São dois vices Sociedade de Lomba que tem mais de 80 anos 81 comemorando esse mês Isso é uma maravilha Antes, inclusive, da história dos CTGs, né? Antes Não se chamava CTG ainda Quando o Paixão Corto instituiu isso Já existia na Sociedade Lomba Grande Já existia, foi verdade Mas a novidade é a presença das mulheres Nas patronagens Esse é um movimento Que vem cada vez mais ocupando espaço Quero conversar contigo Dessa presença feminina À frente dos nossos CTGs Na volta do nosso intervalo Hoje, numa conversa de peso com a Zelita De volta para uma conversa de peso Hoje, recebendo a Zelita Marina da Silva A Zelita das colunas de Lomba Grande Do jornal NH E Recanto Galdé A Zelita estava me contando aqui no intervalo Nós estávamos dando risada do Lelo O Aurélio Decker Que vocês O teu pai foi o padrinho de casamento O primeiro casamento dele Foi E aí os teus filhos Têm mais ou menos a idade dos primeiros Os meus filhos tem a idade dos dois mais velhos do Lelo Mas tu parou, né? Eu parei com os dois E ele continuou Lelo, brincadeira contigo aqui, tá? O Lelo deu sequência Vida longa Abraço pro Lelo Muito querido Abraço, querido Querido apresentador da nossa Vale TV Também, né? Zelita Essa coluna de Lomba Grande Como é que tu faz ela? Qual é a cena social de Lomba Grande? Porque a gente enxerga a Lomba Grande como uma cena rural Né? É Mas tem vida social Tem vida social Tem festas Tem a Sociedade de Atiradores O clube Tem Tem um bife no domingo maravilhoso Maravilhoso Comida colonial Ótimo Bife rosto Todos os domingos E que cena é essa? Quem são essas pessoas? Que personagens são esses? Que participam? Que vivem a cena social da Lomba Grande Ah, todas as pessoas dali Muita gente de fora Muito visitante E tem os balneários ali bem no centro Tem o Eco Parque da Lomba Do Ike Hoje até tem o aniversário da esposa dele à noite Estaremos lá Tu tá em festa todo dia, toda hora? Olha, convite pra todo dia Quando é que tu vai pra casa? Pra dormir de vez em quando Eu dormi de vez em quando Mas isso é muito bom Porque daí tu te distrai Tu ocupa tua mente, né? E deve ser requisitada pra tudo É, muitos convites Participo sempre A gente ouve alguns nomes, né? De estradas lá Strack Isso Algair Verdade Esses são nomes que vivem da sociedade Que estão lá até hoje, né? São netos, bisnetos Tataranetos Isso, tataranetos Verdade Primeiros nomes, né? Aliás, da sociedade também Participa o seu Aurélio Strack É o Aurélio Strack Até casado com a minha sobrinha Que é parente do antigo Strack Do antigo Strack Que deu o nome a... Verdade Neto dele? Bisneto Bisneto do seu Aurélio Strack Que foi diretor, foi presidente do... Já foi patrão duas vezes É considerado CTG também A nossa sociedade de Nova Grande, né? Ela é diferente Até o estatuto dela é diferente dos CTGs, né? Mas aí chama patrão ou chama de presidente? Patrão Também é patrão É patrão Mesmo sendo uma sociedade Porque é afiliado ao movimento tradicionalista O MTG Então segue todas as normas Uma área enorme, lindíssima Lindo Muito bem aparelhado tudo isso, né? Aparece lá Agora foi reformado Os banheiros estão novos A cozinha toda nova A pista de dança maravilhosa As terças continua bombando É, agora parou um período Mas volta dia 5 de fevereiro Com o João Luiz Correia Parou por causa das férias, né? Por causa das férias e algumas outras coisas Para arrumar, né? Para fazer essas correções todas Volta já com um baita show É, a abertura das terças Dia 5 com o João Luiz Correia O que você gosta mais de estar lá No meio desses bailes? Porque é diferente o baile do CTG normalmente Dos bailes das terças-feiras, né? As terças-feiras tem muito namoro também Tem muita gente que vai lá para namorar Tem muita gente que vai lá para namorar Tem muita gente que vai lá para que gosta de dançar também E são sempre shows com as maiores personalidades Do mundo nativista, né? É verdade Mas não é assim Tu falaste de namorar Formam círculos de amigos Que vão todas as terças Se associam ao CTG Para dançar É, para dançar, para conversar Então o mais importante são as pessoas, né? Mas der de tudo É diferente do bar de CTG Do sábado à noite, por exemplo É diferente porque aí assim Não, mas o sábado é a mesma coisa Tudo as mesmas normas O Lelo Cidinho ainda estava rindo no programa Ele e o Jesus falando Ele disse Ah, mas lá não pode beijar e agarrar Então isso aí é o diferente dos clubes, né? Porque lá vai a família toda As pessoas, desde que nasce o bebê Já está lá no seu carrinho Levo sempre junto E as crianças dançando e participando junto Então tem normas de respeito Que não é como em outro lugar Não pode se agarrar, beijar na boca, nada, né? Não tem essas intimidades lá, não É um lugar de respeito É de respeito familiar Como é que funciona daí o fechamento da coluna Recanto Galder? O Recanto Galdero, então Normalmente o pessoal vai me mandando as atividades Manda por e-mail, né? E onde eu vou, daí eu faço as fotos Cada evento que eu participo Eu faço um álbum de fotos Divulgo aquela entidade Como vai acontecer amanhã ali no Lomba Grande Onde eu consigo estar presente Então sempre faço fotos Divulgo os novos patrões Agora na próxima quarta terá a posse do novo coordenador regional O Gelson? É, o Gelson que vai entrar no lugar do Moser Que ficou durante vários anos, né? Então vai ser o... Que assuma os passos no MTG, né? Diretor administrativo financeiro do MTG Isso, já está viajando pelo Rio Grande Oselita, tu deve conhecer praticamente todos os CTGs da volta Ah, aqui perto sim, conheço todos Quem é que está fazendo o trabalho mais bonito com a gurizada? Com os jovens, com as invernadas Olha, vários CTGs, assim Tem as invernadas Porque eu acho que esses trabalhos mais bonitos Que os CTGs desenvolvem, né? É o mais bonito, claro Porque daí... Te dá uma moral para essa gurizada A partir da dança, da música Dos nossos valores e costumes nativistas Esse trabalho, fundamentalmente, todos os CTGs têm Desde o Santa Maria do Ervala, os daqui Todos têm esse trabalho com invernadas de dança Mas a gente vê alguns que se destacam mais, né? A gente teve ano passado nesse evento da RBS É, que participam mais... O CTG aqui de Novo Hamburgo fazendo um lindo trabalho A gente tem o Imbororé sempre com um trabalho muito forte É, o Guapos do Itapuí também, de Campo Bom O Lomba sempre participa também Desses eventos importantes de Enarte e tudo Eu te fiz uma provocação antes de nós irmos para o intervalo Sobre o papel da mulher dentro das entidades Aprenda que dentro dessa cultura nativista Sempre foi vista com muito respeito, evidentemente Dentro desses valores familiares Mas como a esposa do patrão Como a esposa do patrão, era assim E agora não é mais Agora não é mais Inclusive, a gente indo nos CTGs e vendo as fotos De anos atrás, só tinha foto dele Era ele sozinho E de uns anos para cá Que daí o casal, então, começou a fazer a foto Ela como patroa junto, né? E às vezes só a mulher como patroa também Agora sim, as mulheres estão E agora até no movimento tradicionalista Que deu agora a eleição O Nairo foi reeleito Mas a opositora dele já era uma mulher Era uma mulher A Elenir Vink Ou seja, é questão de tempo Até uma mulher ocupar esse espaço também É verdade Nessa nossa maior entidade Que é o MTG, né? Porque patroas já tem muitas, né? Até lá na minha terra, em São Chico Um episódio até interessante Porque os patrões daí cansaram De continuar e se reeleger As mulheres formaram a chapa Com seis mulheres E assumiram o CTG Tomaram conta Ah, eu rodei o Serrano São as mulheres Mas daí sobra qual espaço Para os homens, Elenir? Vocês já estão ocupando todos os espaços Não, mas tem espaço Tem Estão num projeto muito bonito lá Os cozinheiros de São Francisco de Paula Lá na culinária Botaram o homem na cozinha E as mulheres estão mandando Inclusive na patronagem É, lá foi interessante Como se come bem Nessas entidades, Elenir? Muito bem O problema é esse, né? Como é que a gente vai emagrecer Porque daí é convite, convite, festa Comida boa, chega lá Não vai comer só alface, né? O que você achou da evolução Que foi promovida pela Secretaria de Cultura De instituir o espaço da Semana Farroupilha Aqui na nossa FENAC? Uma inovação também Já que o Lomba Grande normalmente Normalmente é lá, né? Ocupava esse espaço, né? Pois é Continuaram as provas campeiras lá, né? Mas o acampamento Um embrião de um novo acampamento Aqui no centro da cidade Isso pode prosperar? Mas aí, nesse ano que aconteceu isso Não teve prova campeira Não teve prova lá na Lomba? Não, não teve Teve, mas de outros CTGs De outros CTGs Mas eu acho assim que dividiu Porque daí fizeram ali Alguns CTGs daí fizeram na sua sede O Lomba fez ali O Essência de Canudos fez o acampamento lá O da Roselândia lá O Recanto Gaúcho também fez o acampamento Então dividiu o pessoal Agora muitos que participaram lá gostaram Acharam boas as instalações, né? E também bons shows, né? Bons shows Tu acha que há que se fortalecer isso? Ou esse espaço tem que ser um espaço mais campeiro Como era na Lomba, por exemplo? Pois é, na minha opinião Eu acho que seria melhor Mais campeiro Porque une a campeira e o da cidade, né? Une as provas artísticas e as provas campeiras Porque o que eu fiquei sabendo até da Secretaria de Cultura Que daí durante os shows tinha pouco público, né? Tinha muito pouco público nos shows Mas a gente também já viu o movimento de Sapiranga Que começou devagar E hoje é o segundo maior acampamento Mas é muito grande, é, lá na praça em Sapiranga Será que nós não podemos Não deveríamos caminhar pra isso nós também Pois é Uma cidade muito maior, assim É um caminho a se pensar É um caminho a pensar, né? E fala do teu CD Que trabalho é esse? Pois é, esse trabalho então Agora eu estou na parte final Que já faz uns anos que está em andamento O instrumental já está pronto Tem que colocar as vozes Porque muitos amigos que ouvem cantar Que a gente canta sempre em festinha E família e tudo Sempre disseram Bah, mas tem que gravar um CD E o meu filho, o Rodrigo Que mora em Lomba Grande Tem estúdio, então está insistindo comigo Então os instrumentais já estão prontos Eu tenho que tirar um tempinho agora pra... Quanto tempo de produção? Quantos anos já estão fazendo isso? Cinco anos Esse pai é filha de burro, Angelito Mais do que burro Não, mas vai sair O ar que está sendo feito com muito carinho É Bem trabalhado Muito cuidado, bem trabalhado O repertório variado Que não é só música gaúcha Que repertório vai ser? É, tem músicas variadas Por exemplo Pode contar alguma coisa pra nós? Ou é surpresa tudo? É surpresa Vai ter que comprar o CD mesmo Tem que comprar o CD Mas termina em 2019? Termina, não Esse ano sai o lançamento E esse lançamento vai ser o que? Vai ser festa? Ah, fazer um baile e um show, né? Aonde? Pode, lá na Lomba também Não sabemos Podemos escolher o local Pode ser aqui na Vale TV, então É isso? Pode Também Está convidado, então Desde já Pra ocupar esse espaço Ah, muito obrigada Aqui também Também Como é que você está lidando Com a modernidade, Zelita? Com essas novas tecnologias Com o Facebook Com os sites Com o Instagram agora E as pessoas integradas bastante O meio gauchesco, nativista Está caminhando pra essas tecnologias também? Tudo junto, né? É muito bom Só que ocupa muito tempo da gente, né? Eu quase não tenho tempo mais pra nada Porque daí tu olha uma coisa Olha outra É o WhatsApp pra cima e pra baixo É, manda no WhatsApp Ou manda no Facebook É óbvio que o jornal impresso Vai ter espaço por muito tempo ainda Claro Mas cada vez mais As pessoas querem aprofundar mais a notícia E aí as redes sociais te proporcionam Ampliar a dimensão disso E também ampliar o trabalho Não, é ótimo Botar muitas fotos Mais fotos Sai a minha coluna Daí eu já escanei Já compartilho no Facebook E cabe muito mais fotos no Facebook Claro Pode botar outras fotos que não estavam também Isso facilitou o trabalho Ou dificultou? Facilitou, ajuda muito Facilitou bastante Vai muito mais longe também Vai muito mais longe Tem viajado o estado em rodeios também? Olha, eu viajo bastante Assim, não em rodeios Que eu na verdade, assim O rodeio em si Já não estou mais muito fã de rodeio É muita farra? Ah, Zenita, o que que é? Tu gosta de que? Provas artísticas? Mais artísticas e os bailes e os shows Acompanha o Renate? Acompanha? Acompanha outros shows que tenham dentro de espaços culturais Ou são sempre os shows avulsos de bandas? Acompanha dentro do espaço Dentro do rodeio Dentro dos rodeios Agora logo teremos ali Fim de fevereiro, começo de março O rodeio de Campo Bom Já está com Que é enorme também Ótima programação Um dos maiores do Rio Grande do Sul Mais de 100 mil pessoas Isso Que naqueles 10 dias passam por ali É verdade E com aquela mudança ali para o Parque do Trabalhador Ficou ótimo Uma estrutura muito boa, né? Acompanha esse pointer? Acompanho O quanto da vida campeira cultural realmente passa por ali? Ou é mais cada vez negócios e negócios ainda? É mais negócios, né? A alta, né? A alta do evento são negócios Mas tem bastante show também Tem bastante show, sempre tem Todos os dias E tu curte essa parte também Sim, essa parte de show Muito bem Nossa região é bem servida nesse cenário, né? Bem servida E tu és porta-voz, então, desse cenário todo Estamos juntos, né? Somos todos porta-voz, né? Adorei falar contigo Eu também Seja sempre muito bem-vinda Ai, muito obrigada E voltarei Quando ficar pronto o CD estaremos aqui divulgando Vou te esperar Zelita Marina Alves da Silva Responsável pelas colunas Lomba Grande E Recanto Galdério No nosso Jornal NH Continue agora com a programação Da nossa Vale TV E da nossa rede Comunidade de Televisão E da nossa rede Comunidade de Televisão